Olá, meus amores! Vamos a mais uma receitinha hoje básica, gente? Hoje eu vou fazer umas bolinhas de queijo, tá? Então, o primeiro passo, nós vamos colocar 4 xícaras de água aqui na panela, tá? 4 xícaras cheias. Essas bolinhas de queijo, gente, são maravilhosas, tá? Então, ó, 4 xícaras, tá? Agora nós vamos colocar umas 3 colheres de manteiga. 3 colheres de manteiga, tá? Vou pegar esse restinho aqui, porque já acabou. Daí nós vamos colocar um caldo quinoa, tá? Esse é de carne, que eu vou colocar. Um caldo quinoa. Uma colherinha de... Colherinha de sal, de chá, tá? E vou pôr um sazão de carne, tá? Agora, gente, eu vou pegar isso aqui, eu vou até pegar essa colher que é mais forte, que é pra gente depois mexer a massa. Vou levar isso aqui pra ferver bem, que eu já ensinei essa receita lá no canal, tá, gente? Lá ensina como fazer a massa já. Então, eu vou levar isso aqui no fogo pra ferver. Quando ferver bem, eu vou jogar 4 xícaras de farinha dentro, pra gente poder fazer a massa, tá? Então, eu vou levar pra ferver isso aqui. Então, gente, olha, ferveu a água, joga a farinha de uma vez as 4 xícaras, tá? Mexe até soltar do fundo da panela, ó. Tá vendo, ó? Soltou tudo do fundo da panela. Quando soltar do fundo da panela, que você der umas boas mexidas lá, você tira. Você tira. Você vai trabalhar ela quente, ó. Tá vendo? Vai mexendo pra um lado, pro outro, ó. Tá vendo? Quente ainda, ó. Então, essas massas são muito boas, mas é difícil trabalhar elas quentes, ó. Tá vendo? Mas tem que trabalhar quente, que é pra ela dar o formato, tá? Então, eu vou dar um tempinho, vou amassando devagar aqui, pra ela poder ficar lisinha, tá? E já eu volto mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, ó, você tem que sovar, mas sovar mesmo ela, tá? Enquanto tá quente, ó. Que daí ela fica bem lisinha, ó. Tá vendo? Agora, eu vou pôr ela num saquinho, vou deixar esfriar um pouco, pra mim poder trabalhar ela daqui a pouco. Mas, ó, pra você ver, ó. Que massa maravilhosa. Tá vendo? Ó. Aqui fica, ó. Só abrir e pôr o... O queijo, fechou. Mas tá muito quente pra você pôr o queijo agora, tá? Fritando, como diz o outro. Então, eu vou pôr ela no saquinho, tá? Pra dar uma esfriada. E pra não ressecar. E daqui a pouco eu volto. Já fazendo as bolinhas pra gente poder terminar, tá? Então, gente, ó. Eu vou enrolar elas agora. Já comecei a enrolar, ó. Deixa ela meia tampada. Tá, ó. Tô enrolando elas. Tá? Faz um buraquinho, ó. Faz a bolinha, faz o buraquinho. Coloca a mussarela dentro, ó. Só fechar bem, ó. E bolear, ó. Tá? Então, eu vou fazer todas. Depois eu volto pra nós continuar, tá bom? Bom, gente, ó. Agora eu bati o ovo, ó. Peguei a farinha de rosca. Enrolei todos, ó. As bolinhas, tá? Bolinha de queijo. Agora nós vamos passar aqui no ovo, ó. Tá? Nós vamos passar aqui, passar na farinha. De rosca e fritar. Tá? Vamos passar todas. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Depois eu volto mostrar pra vocês, tá? Então, gente, olha. Adiantei uma pra vocês verem como que fica linda, ó. Não pega nem gordura, ó. As bolinhas de queijo, tá? Fritei essas pra vocês verem. Olha isso. Ó, esse queijo. Gente, isso tá dos deuses, tá? Então, faça essa receita que vocês vão adorar. É muito boa, tá? Se vocês puderem ir lá se inscrever no meu canal, gente, eu agradeço muito, tá? Eu vou terminar agora, gente, que eu tenho encomenda pra entregar. E até a próxima receitinha, se Deus quiser, tá? Um beijo no coração de vocês, gente.